Que que é isso galera, que jogo é esse velho, o cara consegue carregar o NPC com você, olha que da hora galera, gostei Galera, eu tô aqui no BlocksFruits e eu vim mostrar pra vocês tudo que veio nessa atualização É isso mesmo, acabou de atualizar e eu vou mostrar as frutas que veio, se veio o código tá, é isso mesmo Tudo a gente vai tá descobrindo agora, eu já vou vim direto aqui galera, pro shopping né, aqui no café Pra gente ver se, olha isso galera, olha esses detalhes aqui no café, como tá todo cheio de amor, olha isso Vamos vim aqui rapidinho, vamos ver se já tá liberado, se veio novas frutas, beleza E aguarde galera, assista o vídeo até o final, beleza, pra ver se veio o novo código Porque se veio o novo código eu vou mostrar pra vocês, olha isso, a Veneno tá aqui na loja, tá em stock galera Corre, se você quiser comprar a gente dá tempo Então vamos vim aqui rapidinho, olha isso, nova fruta, a Spider, olha isso galera Será que a gente comer essa fruta a gente vai virar um Homem-Aranha, será que é isso? E tá aqui galera, ficou um pouquinho mais caro, porque a fruta se eu não me engano era 700 mil Agora tá por 1 milhão e 300 mil, tá, tá aqui a fruta do amor E a gente vai tá trocando galera, essa fruta do amor pela do dragão, tá, eu tenho a fruta do dragão aqui E eu gosto bastante dela, porque ela tem o voo né, tem o voo do dragão E ela já tá aí na maestria 351, mas depois a gente pode tá pegando, beleza E o nosso foco aqui é pegar a fruta do amor, é isso mesmo, vamos lá que o cara tá testando ela E mostrar pra vocês galera, compra um vídeo até o final, se inscreve, tá, deixa o like, ativa o sininho Deixa o seu like do Roblox, se você quer participar do sorteio de fruta, pra você tá ganhando frutas, beleza Então vamos lá, vamos comprar aqui ó, 1 milhão e 300, beleza, comprei e é isso E olha isso galera, a maestria tá no 1, mas a gente vai tá aumentando a maestria aí pro level máximo Pra gente tá utilizando todos os poderes, se ela voa ou não, porque eu vi um vídeo curto aí, tá mostrando que ela voava, tá Eu não sei se a gente tem que tá despertando ela, beleza, mas é isso, vamos vir aqui rapidinho, vamos girar aqui E eu não tinha nem lembrado galera, que eu tinha comprado essa fruta, tá, comprado não, girado no caso né Olha minhas frutas aí galera, eu tenho a fruta do dominion, e eu tinha aqui a fruta do amor, eu podia ter comido ela, que era a mesma coisa Mas tá aqui, tá, se você quiser trocar, se você tiver no mundo 2, comenta aí se você tá no mundo 2, beleza Pra mim tá dando a fruta do amor, se você não pode tá comprando, beleza Então comenta aí qual a fruta que você deseja, então beleza, vamos lá aumentar a maestria aí pro level máximo Não é quase level máximo, a menina querendo trade aqui ó, será que ela tá querendo a fruta do amor? E a gente vai aumentar a maestria até desbloquear os poderes pra gente tá testando né Porque o primeiro, como vocês sabem galera, é esse aqui ó, vamos ver, cadê a menina aqui ó Vamos dar aqui o Z na menina ó, toma aí ó, olha isso galera, nossa ela tá muito mega poderosa Tá galera, ficou um pouquinho mais caro, mas parece que vale a pena Então eu vou tá upando aí a maestria da minha fruta, e já volto com vocês pra gente tá vendo se Eu vou aproveitar se já veio o novo código ou não, tá, se veio o novo código ou não Eu vou tá mostrando alguns códigos também, tá, então assiste aí pra você não perder se veio o novo código E também vendo os poderes aí da fruta do amor, beleza, a gente vai tá derrotando todo mundo com amor É isso mesmo, então bora lá, e é isso galera, já tá amanhecendo o dia aqui E eu aumentei a maestria aí pro level 200, que é onde a gente precisa galera, pra tá desbloqueando os poderes Olha isso, já fiz a transformação aqui do voo, é isso mesmo, olha isso galera Que legal, achei isso aqui incrível tá, muito, muito top mesmo Tá, e o bom galera, que você não precisa ficar clicado em nada ó Por exemplo aqui, a gente desativa, beleza ó, a gente vem rapidinho, ativa de novo, a gente pode voar Tranquilo galera, gostei bastante, testei os poderes aqui, é muito incrível galera Sim, é muito legal, vou mostrar pra vocês aqui ó, rapidinho ó Esse aqui hoje você já conhecia né, mas eu vou mostrar os outros né Tem um X aqui galera, ó o X aqui também, é muito legal, que tira bastante dano tá E é o seguinte galera, eu acabei pegando aqui alguns itens né, alguns corações Tá bem aqui embaixo, eita tem um cara me atacando aqui galera, socorro Eita, eu nem vi o cara me atacando velho, olha isso, o cara tirou meu dano todo, meu Deus do céu Corre bag, corre, sai daí, não vem atacar eu não O cara tá me atacando galera, eu tô atacando ele, mas minha vida já foi toda por água abaixo Socorro, não galera, me sugou aqui pela alma das sombras, já era E eu fui detonado aqui pelo cara, como vocês viram minha vida tava muito baixa né, mas beleza Vamos voltar pra lá, que agora a gente pode tá testando a nossa fluta Deixa ele, depois eu bato um X com ele aí tá Então vamos lá, vamos voltar com o nosso, olha ele tentando atacar de novo galera Então como eu tava falando pra vocês, vamos voltar aqui, porque o cara atrapalhou aqui Os nossos testes aqui com a fruta do amor Já já vou lá no site oficial do jogo pra ver se saiu o novo código tá Já já, calma, relaxa, vamos testar os poderes aqui E é isso, e sobre o item que eu peguei galera, são corações ó Eu peguei aqui 26 corações aí, enquanto eu tava farmando Fui farmar lá no CA3 tá, no mundo que farma lá, tipo no último mundo praticamente E eu consegui aqui pegar 26 corações aqui, 26 itens, entendeu Deve ser pra tá despertando a fruta tá galera Ó, já me postou um cara aqui também, com a fruta aí na, já liberada os poderes né Porque pra você liberar os poderes galera, ó, são do level 200, então isso é muito fácil Level 100 você pega rapidão E tipo, se você for lá no CA3, você pega ali os tipo, os NPCs com o level mais alto Você consegue tá aumentando a maestria mais rápido Ó, o cara me atacou aqui galera, ó Vamos ver se ele quer brigar aqui, vamos brincar um pouquinho rapidão Deixa eu só bater um X1 aqui mais ele Ó galera, o cara correu aqui ó, tirei dano dele, ele acabou correndo Deixa eu dar um último ataque nele aqui ó, olha isso Consegui, ah tá, o level dele é muito baixo né O level é alto, mas ele me atacou né galera, eu acabei atacando ele Mas beleza, a gente conseguiu derrotar ele Vamos fazer o seguinte galera, ó Eu vou só mostrar pra vocês aqui, com detalhes Os poderes aqui, tá rapidinho ó Então, o Z galera, vou mostrar pra vocês Que é o primeiro né, que vocês sabem O X, beleza, deixa ele vir aqui ó, o X, beleza Que tira bastante dano, igual eu falei pra vocês E não consigo derrotar ele, peraí, tem que estar mais de perto Vamos ativar meu voo de novo Oxi, ó o cara voa aqui galera, no NPC Que que é isso galera, que jogo é esse velho O cara consegue carregar o NPC com você Olha que da hora galera, gostei Vou até tirar a print aqui, peraí, deixa eu fechar aqui Eu tirei uma print aqui galera, pra colocar na thumb Porque eu achei muito engraçado eu carregando o NPC Então, é assim, o seguinte, eu consigo estar carregando você também, tá Você quer farmar comigo, deixa o likezão nesse vídeo Que eu achei muito top isso aqui, velho Carregou o NPC, não, foi muito top isso aqui, velho Olha isso, vamos atacar esse cara aqui Vamos dar um Kamehameha nele Peraí, vamos ativar aqui nessa fruta aqui Olha a galera, tudo voando galera Gostei demais, olha isso, ó Olha isso, dá pra pegar a pessoa de longe, tipo, bem longe, tá E eu não mostrei pra vocês galera, o V, tá O NPC podia me ajudar também a atacar a galerinha aí, né E eu gostei muito do pássaro galera, porque ele corre muito, ó Tipo, ele voa muito no caso, né Então, vamos atacar aqui, ó Beleza, peraí, vou usar o V que eu não usei ainda Tá escurecendo, eu vou estar lá olhando o código Cadê o cara, cadê o cara, tá aqui Peraí, vamos dar o ataque nele Olha isso, o ataque maior é esse aqui galera Pega muito, tira bastante dano, tá Deixa eu mostrar com mais clareza aqui Vamos vir aqui, então o cara tá me seguindo Ó, o cara caiu aqui, ó, caiu um Beleza, tô usando o poder aqui ainda O cara tá meio que fugindo daqui Eu queria mostrar pra vocês, ó O C, vou mostrar pra vocês Beleza, olha que legal, ó Olha isso galera, derrotei muito fácil O cara, agora a gente consegue usar o V com mais clareza, né Ó, tô mirando o coração Cadê o carinha? Tô louco, o cara sumiu Olha lá, olha lá, vou mirar lá, ó Vamos ver se vai acertar lá Toma Nossa, que coração Olha isso galera, muito, muito incrível Essa é uma fruta muito incrível Eu tô em combate ainda, né E olha isso galera, o mais legal aqui Que eu já ia pulando essa parte Que você pode vir em loja E você pode ter um atalho aí Pra frutas permanente É isso, mas isso aqui é muito da hora, tá Pra quem tem bastante Robux Você já pode vir direto aqui, ó Já vai tá os valores aí Das frutas A única fruta que eu tenho permanente É a da estrela, tá galera A da luz aí, da light Que foi quando eu comecei e iniciei Eu acabei comprando Robux Mas eu vou tá comprando várias, beleza E a fruta aqui custa É 1700 Robux E quem quer que eu traga aí A nova fruta Eu fazendo aí, galera A evolução A maestria Tipo, usando os poderes Fazendo teste Da Spider Tá Deixa o like nesse vídeo Que eu vou te postar comprando, beleza E quem tá usando E tá gostando dela Comenta aí se ela é boa ou não, tá Beleza E vamos lá, ó Então vocês podem descer aqui E podem ver todos os valores aqui De frutas permanentes aí, tá A Spint, a Dragão O Leopardo E é isso E eu passei pra vocês aqui, galera O que veio mais ou menos aqui na atualização E a galera tá me atacando Mas como eu já briguei aqui Perdi pro cara PVP Derrotei várias pessoas também Mas vamos vir pra cá Se o cara for me seguir Ele vai tá me derrotando Eu que vou olhar aqui O coisa aqui rapidão Vai, entra aí Beleza Olha isso, que legal, velho Gostei demais Será que o cara quer bater o X1 aqui? Pera aí, deixa eu desativar aqui Gostei demais, tá, galera O cara leva 2.450 Ó, Drummond Blocks Que é isso? Tá muito bugado É um NPC aqui Pera aí, é um NPC Olha o cara me seguindo, galera Olha, galera No momento que eu tô olhando aqui Até agora não saiu o novo código, tá Mas eu vou tá passando aqui Uns códigos mais recentes Rapidinho aqui Uns quatro códigos Pra vocês não perdem a viagem Vai tá aparecendo aqui Belezinha, ó Então tô mostrando pra vocês Galera, tem alguma coisa bugada pra mim aqui, ó Tá mostrando que eu tô Em batalha aqui Cês tão vendo aqui, ó Comenta aí o que é que tá acontecendo Eu tô vendo que o mesmo afluta Tá aumentando a maestria Sendo que eu tô aqui, ó Tava em 203 Só pra 205, parece Será que o cara tá batalhando pra mim lá fora, galera? Meu NPC lá Eu não tô entendendo, galera Tá muito bugado Será que eu ganhei NPC aqui? Eu não entendi ainda Mas beleza, ó E num CA3 Num mundo 3, galera Se eu não me engano Aparece aqui alguma coisa De 15% de XP, tá Veja aí se apareceu pra você também, tá Então o código é isso, ó NubiLanderLineRefund Você reseta as suas pontas aí, beleza Se você não usou ainda Deixa o like aí Pra tá me ajudando Eu ajudo vocês Vocês me ajudam, belezinha Vai tá aparecendo o nome grande aí em cima também, ó Pra quem tá Pra quem tá utilizando o código Pra quem não tá conseguindo ver direito aqui, beleza Segundo código Eu vou passar pra vocês Esse código aqui também Beleza Esse aí vai dar o WXP por 20 minutos E vou passar mais É... Mais dois códigos Que pra vocês terá uma hora WXP pra vocês farmar aí Pra vocês entrar Pro Mundo 3, né Eu quero que vocês entrem lá pro Mundo 3 Que dá pra farmar bastante, tá É muito legal Então o outro código é esse Belezinha Olha isso Códigos insano pra vocês aí E eu vou mostrar aqui o outro código pra vocês Tá pegando Usando aí Mais um WXP pra inteirar Pra completar aí uma hora Beleza Então o outro código é esse Galera Vocês gostou da atualização? Gostou da fruta? Eu gostei bastante, tá Gostei muito mesmo Ainda mais do voo aqui, ó Tá a noite aqui Como vocês podem ver Quem gostou dela também Vai deixar o likezão aí Vai se inscrever no canal Para mais atualizações E para mais códigos também E é isso Galera Então Se vocês deixarem muito like Amanhã eu posso estar trazendo aí O sorteio pra vocês Belezinha? Então o vídeo é esse É nóis Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau